A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização, vem realizando em diversos pontos da cidade, serviços de tapa-buracos e troca de solo para receber a capa asfáltica. Nesta quarta-feira, a Rua João Florencio, no Vanderlei Dantas, recebeu as melhorias da Prefeitura. De acordo com o comerciante Francisco do Carmo, há mais de três anos a via não recebia nenhuma ação do poder público. Hoje está bem melhor, né? Você vê aqui que as máquinas estão trabalhando, fazendo um trabalho aqui bacana e vai melhorar para a gente aqui na rua bastante, a vista do que estava, né? Era cheio de buraco aqui, a clatera, né? Agora não, agora está 100%. A gente está fazendo remendo profundo, que a gente chama, né? Tirando os borrachudos para poder colocar asfalto. A gente tem que cavar para tirar todo o mole da rua, que é para poder colocar asfalto depois. Além do bairro Vanderlei Dantas, os trabalhos estão sendo realizados por toda a cidade. A Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, está recebendo serviços de tapa-buracos com asfalto. Com isso, não só os bairros, mas também as principais vias de Rio Branco estão sendo recuperadas. A Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, está recebendo serviços de tapa-buracos com asfalto. A Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, está recebendo serviços de tapa-buracos com asfalto. A Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, está recebendo serviços de tapa-buracos com asfalto.